Em pouco mais de um ano de implantação, o sistema de detecção antifraude do Ministério do Trabalho já bloqueou mais de 61 mil requerimentos com pedidos de seguro-desemprego. Isso já gerou uma economia de quase um bilhão de reais aos cofres públicos, desde 2016, quando foi adotado o novo sistema de análise que utiliza tecnologia de ponta para colher dados. O Maranhão é o líder do ranking de fraudes descobertas, seguidos de São Paulo e Pará. Logo depois, vem nesta ordem Rio Grande do Sul, Goiás e Alagoas. Os requerimentos que vão caindo nesses filtros, eles são posteriormente reanalisados pelo Ministério para você evitar ou reduzir a ocorrência de falsos positivos. E aí eles são trabalhados junto com o Departamento de Polícia Federal. Entre as fraudes registradas pelo sistema, algumas surpreenderam os próprios fiscais do Ministério do Trabalho, como é o caso de uma empresa inscrita no Simples, que requereu mais de 250 pedidos de seguro-desemprego e de uma microempresa individual, que chegou a mais de 140 requerimentos bloqueados. A grande benesse desse sistema é permitir que as fraudes sejam descobertas antes. Então, quanto mais cedo você descobre uma fraude, é maior a quantidade de dinheiro que você consegue evitar que seja pago. Então, assim, quanto antes se descobre, menos se paga, maior a economia.